Meu amigo, é hoje, mano. É hoje. Que cagada que você fez essa moto, né? É hoje, mano. Oh, ficou perfeita. Ficou, mano. Como é que vai andar? Escape direto. É agora que a gente vai testar isso. Não, 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 não. Se não, cara. Se não for preso, se não for preso, ó, 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 só vou dar só um... Nem colocar gasolina, hein, Boquinha? Não, ficou uma semana sem ligar. E se pegar agora não desliga mais não. Que bambu, hein? Na verdade, nem liga agora, porque se ligar agora não vai ligar mais. Mas é o seguinte, rapaziada, hoje... Ligar agora não vai ligar mais? É, porque se ligar agora, dar uma aceleradinha e desligar, não vai carregar a bateria. Entendeu? Mano, hoje a gente vai andar na rua com essa roda 18 de carro na CV meu do Boquinha. Solcando, parceiro. Mano, muita gente tá me pedindo esse vídeo. Quando eu postei um vídeo que eu trolei o Boquinha, mano, todo mundo vem nos comentários falando, Léo faz um vídeo andando, faz um vídeo junto com o Boquinha, com ele andando pra pegar a reação dele também. Então, mano, é isso que eu vou fazer agora. O Renan vai no toque do meu hornetão. E o que você vai fazer? Eu vou colocar a GoPro no meu capacete, vou pegar a visão da CB1000, e você... Vai passando vergonha do lado. Mano... E você vai passar vergonha do lado comigo. Mano, na moral... Será, velho? Eu acho que o povo olhando na rua vai achar engraçado. Eu acho que quem não entende de moto vai passar a despercebível. Quem entende de moto vai falar, que que é isso? Verdade, mano. Um pouquinho? Vamos. Eu vou começar dando toque, eu vou andando, e eu vou te falar o que eu senti. Aí depois você me fala o que você sentiu. Não, não precisa nem falar, Léo. Eu já sei, é uma bosta. Mano, é aquele cara que tem que ter a moto e... Ele não gosta que faz escamado dele, né? Tipo assim... Ele tem dó das coisas, né? Eu também acho que eu tenho. Boquinho, CB1000 só o cano. O ruim? Só o cano. Que não vai dar pra acelerar, pra fazer barulho mesmo, por causa do pneu, né? Não, eu... acelerando na neutra. Vai, vai lá. É, mano. Seria meio parece cachorro. Parece um cachorro. Mano, vamos ligar a moto aqui. Mano, é agora ou nunca. Vamos colocar gasolina pra subir pra bomba. Chacoalhado na moto. Que misericórdia! Meu Deus! Acabou. Mano, você é louco. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vem na em, com baseada, vamos embora! A baseada tá começando com a moto. Que louca, mano! Olha isso aqui, mano! Tá só um cano. Você é louco, mano! Tô com um roller de carro na CB1000. Mano, tá da hora? Mano, já tira um print Me marca lá no Instagram Tá aparecendo aqui na tela pra vocês Mano Léo Ruiz YT Mano, tira um print disso, mano, que eu quero ver depois Quero ver como que tá ficando Andando na moto Com a roda de carro, mano O ruim, rapaziada, que não dá pra acelerar muito Porque, mano Dá medo essa roda aqui, filho E a moto não vira A moto tá meio dura, tá ligado? Mano, que bagulho de louco É diferente, mano Eu vou dar uma aceleradinha aqui na retinha só Mano, a CVM é muito fruta, velho Olha isso aqui, que louco Mano, tá solcando E agora, pra virar? Agora pra virar Mano, pra virar é ruim, mano Pra virar é ruim Ai meu Deus Ai meu Deus Meu Deus Calma Ah, moleque, virei 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 Uhul Mano, eu acho que o moleque tá dando risada ali Porque não sabe o quanto a moto tá dura pra virar, mano E outra, se o pneu pegar um pouquinho pro lado Tipo, pegar na roda Misericórdia Acabou, mano Acabou Mano, eu acho que tá nervoso andando Eu queria Eu vou deixar o boquinho andar um pouquinho, mano Se o boquinho andar, ele vai surtar Porque a moto tá dura, mano Tá difícil de controlar Você é louco Mano, agora é o curvão É o curvão agora, rapaziada Eu tenho que ir devagar, mano Porque a moto não vira Ai meu Deus Ai meu Deus Mano Ai meu Deus Virou Uhul Virou Agora é reta, mano Menos mal E o pior, mano Que o Betim É longe Mano, tem que pegar essa Essa Bem aqui Lá Na Brentão Ainda, mano Você é louco Tô a 60 por hora Não vou correr, rapaziada Sinto muito Mas É muito perigoso essa moto Muito perigoso De verdade E Mano A gente tá aqui só pra brincar Não é pra arriscar a vida de ninguém Tá ligado Que da hora, mano Uhul Tá muito medo, mano A moto tá muito estável Mano, tá tudo Todo mundo passando Nóis Mano, que da hora Eu tô Eu tô me sentindo Se eu tô me sentindo realizado Imagino vocês, mano Mano Tá todo mundo me passando, velho Uhul Só o cano Olha a cara do Boquinha O Boquinha tá assim, ó Porra Até o caminhão tá passando Que da hora, mano Mano Tô com medo de andar rápido, velho Falar pra você Mano Tá Nervosa, mano Tá muito da hora, mano Muito, muito, muito Cê é louco, mano Olha aqui Vou pegar a BR aqui Vou curtir Mano Tá sensacional Eu preferir gravar aqui na BR Rapaziada Pra vocês Porque, mano Na rua é muito ruim Tem muito semáforo Tem que ficar virando Aqui na BR pelo menos Eu consigo gravar bonito Dito pra vocês Vocês ouvem o som da amostra Do sol cano Mano É difícil Mas vocês querem ver dentro da cidade Como que vai ser Eu vou partir pra dentro da cidade Agora E vai ser Muito 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 difícil Vocês vão ver Vou partir ali pra dentro da cidade Vocês vão ver Rapaziada Tamo saindo aqui da rodovia Agora vamos pegar um pouquinho de Cidade Pra vocês verem Como é que é dentro da cidade Ô Boquinha Eu vou andar dentro da cidade agora Depois eu quero que você anda Demorou? Demorou Vai barulhinho Gostou? Uai Eu não gosto Esse barulho não Não? Eu acho o esportivo mais da hora Eu também Prefiro o jescape Igual tá aí É Mano É muito difícil andar Velho Eu falo Mano Quando você andar Vai com os pés meio que no chão Porque você vai ver que a moto tá dura Se você virar Mas seja uma vez só que você vai virar Vai ser uma vez só É difícil Tem uma cara Ai meu Deus Ai meu Deus Agora é a cidade Mano Que da hora Quebrar uma bolinha Mano Acho que eu vou deixar o Boquinha andar um pouquinho Mano Vou deixar o Boquinha andar um pouquinho Ô Boca Ô Boca Quer andar? Anda um pouquinho Vamos parar aqui Boquinha do céu É difícil É complicado Mas é legal Mano Sério? É legal Você vai curtir É legal? Não mesmo Você não vai curtir muito Eu também acho que eu não vou gostar Mano Põe o capacete aí E vamos lá molecada Vamos ver E o barulho já é esquisito Vambora Nossa Pra sair Ela já sai Mano Ela Ela não vira Mano Tipo assim Uma caída da rua pra cá Ela ficou brigando a moto pra esse lado aqui Ó Pra esse lado aqui Ela vira Agora pra voltar Ela já não volta Mano Que estranho Cara Parece que a hora que você solta o acelerador Ela já para Parece que Parece que é muito atrito No chão Que esquisito Mano Vou dar uma aceleradinha Vamos ver Você acelera Ela já vai pro mato Mano Olha lá Ela vem puxando a moto pra cá Mano Você é louco Que louco A moto A moto não fica puxando Pro lado Tipo assim Se a rua tiver uma caída pra lá Ela fica indo pra lá Daí você não consegue Vim de volta É difícil Mano Ó Vamos ver a curva Mano Que bagulho louco Mano Muito esquisito Que ela fica puxando pros lados Ó Aqui por exemplo Fica puxando pra cá Olha lá Ó Tipo assim Pra fazer curva Você tem que puxar mesmo Senão não vem Cara Que bizarro Bizarro Mas o barulho é show Que massa Mano O estralo tá forte Boca Foi nada não Ficou difícil pra andar Tá difícil Difícil Não consegue fazer curva Tipo assim Se a rua tiver uma leve declinação Sim Nossa Ela vai seguindo Uma leve decaída Ela vai seguindo esse declínio Mano O vocabulário é bem dizido É bem dizido Boa vocabulário dele Mano Na moral Eu curti muito Ter andado com essa Mas pra andar Ficou esquisito E o solcão Depois que você começou A dar aqueles pipoquinhos É do lado da polícia Seu vagabundo Sem querer Desculpa Se você me viu Desculpa É Foi só porque Ele tá empolgado aqui Mas já vamos colocar O escape esportivo de novo Você já vai trocar roda? Já vou trocar roda Mano Isso aí vai ficar no No vídeo do Boquinha Ele vai gravar um vídeo Só disso Mano Foi um mega rolezão Foi da hora Mano Foi Mas só brincar É igual a trollagem É É É É pra gente dar risada Betinho Mano Foi muito da hora Você viu a reação dele? Chegou a ver o vídeo? Como que eu não vou ver? Lógico que eu vejo Então Mano Foi nervoso Mate Pagulho foi Foi Mano Foi a melhor coisa Que nós já fizemos Você vê meu mano Eu achei que essa roda Ia cair ali Na pele Pô Ele tem um grau Mano É Responsável Mas eu sei que quem sabe Sabe né mano Então por isso que não deu Por isso que eu não levei muito Por isso que eu levantou um pouquinho E abaixou Mano vai ir Eu vou deixando esse vídeo por aqui Se você curtiu o vídeo mano Andando de CV1000 com a moto A moto de carro A roda de carro Mano se você curtiu o vídeo mano Andando de CV1000 na rua Com a roda de carro mano Já deixa o like Você que pediu esse vídeo mano Porque também andou Eu andei Quer dar uma voltinha né Não Não Com certeza Você já vai desmontar Já Não vai dar nenhuma pintadinha né Não Não Ela não pintar Não 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 vai pintar não Será a rosinha fica louca hein Já pensou Será Eu acho que Uma outra oportunidade Vambora Você vai dar uma voltinha Vou dar uma voltinha Tá A garupa Você não armou isso aí Não É mesmo né Vai Vai com Deus Vai lá Vai lá Vai lá Meu Deus do céu É mano O boninho vai dar uma volta agora Mano Eu curti demais esse vídeo E se você também curtiu mano Já deixe muito seu like Deixe seu comentário Deixe seu Inscreva-se Ativa o botãozinho De notificação Que eu sei que você não vai fazer isso Mas tem que falar aqui Mano Valeu Falou Fui Ativa o botãozinho Ativa o botãozinho Ativa o botãozinho